Então os guerreiros de Nargothrond saíram à luta, e alto e terrível naquele dia parecia Túrin, e o coração da hoste se elevou, enquanto ele cavalgava do lado direito de Orodreth. Mas muito maior era a hoste de Morgoth do que quaisquer batedores haviam dito, e ninguém além de Túrin, defendido por sua máscara dos anãos, podia suportar a aproximação de Glaurung. E os elfos foram rechaçados e premidos pelos orques no campo de Tumhalad, entre o Ginglith e o Narog, e ali ficaram confinados. Naquele dia, todo o orgulho e toda a hoste de Nargothrond feneceram, e Orodreth foi morto na vanguarda da batalha, e Gwyndor, filho de Gwilin, foi ferido de morte. Mas Túrin veio em seu auxílio, e todos fugiram diante dele, e carregou Gwyndor do desastre, e escapando para um bosque, lá o deitou sobre a grama. A BATALHA DE TUMHALAD A BATALHA DE TUMHALAD A BATALHA DE TUMHALAD NARGOTHROND foi a última batalha dos elfos de Nargothrond contra as forças de Morgoth, em 495 da Primeira Era. Foi travada na planície de Tumhalad, entre o Narog e seu afluente, o Ginglith. A derrota nesta batalha resultou diretamente na queda de Nargothrond. Nargothrond era a fortaleza oculta de Finrod Felagund, que a construiu como um refúgio seguro para os nódor contra as forças de Morgoth. Turing foi conduzido até lá por Gwyndor, um senhor de Nargothrond, e durante sua estada lá, Turing tornou-se poderoso entre os elfos e cresceu no favor do Rei Orotreth, tornando-se seu principal conselheiro e governando todos os assuntos de guerra. Turing não gostava de sua forma de guerra furtiva e de emboscada, preferindo a batalha aberta. Ele fez com que os nódor construíssem uma poderosa ponte sobre o Nargothrond para uma passagem mais rápida. Um grande estoque de armas foi feito e os elfos abandonaram seu segredo e entraram em guerra aberta. Cinco anos após a chegada de Turing em Nargothrond, eles foram visitados por Gelmir e Arminas, do povo de Finarfin que morava com Angrod. Eles avisaram sobre uma grande reunião de orques na ilha de Sauron e uma mensagem do Vala Ulmo para fechar suas portas e não ir para o exterior. Turing rejeitou o aviso do Vala e continuou lutando contra os orques. No mesmo ano, as orques de Morgoth derrotaram Handir e os Homens de Brethel, fazendo-os recuar para as profundezas da floresta. Portanto, o caminho para Nargothrond estava aberto e no outono Morgoth enviou seu exército de orques com Glaurung à frente. No caminho, o dragão queimou Talas Dyrnem, então sua chegada logo foi conhecida pelos elfos. Turing aconselhou Orodreth a enfrentá-los em batalha aberta. A orque de Nargothrond avançou com Orodreth liderando ao lado de Turing e Gwyndor. A orque de orques era muito maior do que o previsto e ninguém poderia resistir ao ataque do dragão Glaurung, exceto Turing e sua Máscara de Anão. Os elfos foram levados de volta ao campo de Tumhalad. Entre o Narog e o Ginglith, o exército de Nargothrond foi derrotado, Orodreth foi morto na vanguarda da batalha e Gwyndor foi mortalmente ferido. Turing carregou Gwyndor ferido em seu cavalo e fugiu do campo de batalha. Na floresta, Gwyndor instou Turing a voltar rapidamente para Nargothrond e salvar Finduilas, antes de morrer devido aos ferimentos. Turing reuniu o máximo possível do exército derrotado e acelerou de volta para a fortaleza. Os poucos sobreviventes da batalha fugiram para Nargothrond. Alguns dos que escaparam da destruição finalmente chegaram a Doriath, e alguns possivelmente fugiram até as forzes do Sirion. Após a derrota da hoste élfica, Glaurung voltou-se para a fortaleza, saqueando inevitavelmente a cidade. Chegando tarde ao saque, estavam Turing e alguns poucos outros sobreviventes de Tumhalat. Turing atravessou a ponte cheio de angústia, e ninguém conseguiu detê-lo. Então ele alcançou a entrada do reino, onde os cativos foram arrastados para fora. Então Glaurung saiu e se deitou entre Turing e a ponte, saudando-o. Turing estava sozinho, pois seus seguidores haviam fugido, mas tentou atacar o dragão. Glaurung lançou um feitiço sobre ele, parando-o completamente imóvel, e forçado a assistir enquanto os cativos eram expulsos. Então Glaurung soltou Turing, sabendo dos males que isso causaria. Então é isso, pessoal! A Batalha de Tumhalat foi um ato desastroso por conselho de Turing, que acabou resultando no saque a Nargothrond. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!